Apanha a W! Apanha a W dele! O problema não é esse, o problema é que eu nem tive tempo de disparar, ele deu-me pré-fire. O que? Ele ainda não tinha saído da smoke e não estava atorando. É assim que se dá jump shot. Uou, este gajo está noutro mapa, caralho! Foda-se, eu mostrei-me logo assim, o gajo de YNN e o caralho! Ai, este gajo está noutro mapa. Eu não tenho flash, vou lá contigo. Não, não vou por causa da smoke escada. Mas não era o artista, pois não. O que te matou. É um ok short.